E é claro que a gente convida sempre as melhores atrações. Vamos receber Chiquinho França. Chega mais, que honra. Uma das grandes instrumentistas da história do Maranhão. Prazer te receber. Prazer meu, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Você merece. Pode sentar aqui no seu lugar maravilhoso, feito com muito carinho do seu Chibé. Tenho um respeito muito grande por você. Pode falar aqui no seu microfone. Ok. Já vim várias vezes aqui em seu programa. Nossa, a gente tá junto, ó. E um programa que ajuda a projetar a música maranhense brasileira. Você tá de parabéns por essa resistência. Acredito que o quê, Paulinho? Uns 15 anos já. Não, mais? 18. Então já atingiu a maior idade. Sim. Já atingiu a maior idade. Graças a Deus. E ao meu público, que nem por esses dias. E tô vindo aqui pela primeira vez mostrar um trabalho vocalizado. Olha. Mostrar o meu lado de compositor. É, porque você viu que eu falei instrumentista, né? E hoje você tá trazendo voz. Que maravilhoso, que honra. Trabalho novo, chama-se Noite Fria. Já tá tocando nas rádios. E como é uma música nova, eu acho que merece tocar na rádio... Na rádio nova. Na nova, claro. É nova. Já é. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui, algo mais. Chiquinho França. Tô indo embora sem destino e sem direção. Saber de não ver mais o teu sorriso dói o coração. Não sei pra onde vou Aonde essa estrada me levar Vou ver o sol se pôr Vou degustar saudades e chorar sem ter o meu amor A noite é longa e fria sem você Vou ter que refazer todos os planos A cada amanheiros a cada amanhecer A cada amanhecer Por favor, por favor, não tenho o meu amor Por favor, cerca de mim, que só tem um monstro e você tem umaro Benfabllo. Por favor, já vou sair dos trilhos Desafinar, perder o tom, por favor me chama E saia o disparado Enquanto eu tiro o teu ator Não vivo sem os teus abraços carfonés Me chama que me atiro aos teus pés Não quero acreditar que o nosso amor Tão bom chegou ao fim A vida agora segue sem sabor É tudo tão lindo Não sei pra onde vou Aonde essa estrada me levar Vou ver o sol se torno Vou degustar saudades e chorar Sem ter o meu amor A noite é longa e fria sem você Sem você Vou sair dos trilhos, desafinar, perder o tom Por favor me chama e saia o disparado Vou ajustir o teu batom Não vivo sem os teus abraços, cafunés Me chama aqui e me ativo aos teus pés Tô indo embora sem destino E sem direção Que show, Chiquinho França Amado, parabéns O que você escondeu da gente tantos anos nesse vocal incrível? Pois é, a coisa da guitarra, do bandolim sempre roubou cena, né? E aí me satisfaz plenamente também essa coisa de tocar música instrumental É incrível Mas a gente compõe e aí resolvi mostrar um pouco dessa outra faceta E hoje você pode, né? Você tá num patamar assim que você pode hoje se dar o prazer e deleite, né? De fazer o que você quer na sua carreira Hoje eu li um texto, me falha a memória aqui da autora Que fala exatamente isso aí, das duas juventudes A primeira e a segunda Após os 40, 50 anos de idade E eu já atingi essa juventude que você pode fazer tudo Se permite, né? Se permite, entendeu? É maravilhoso Essa coisa de ser feliz De não perder tempo com perseguições Com o que as pessoas pensam de você E você viver a plenitude do amor, da paixão e da felicidade É, e quando você é feliz, você passa pras pessoas isso A felicidade é uma coisa que transborda E o outro quer também viver aquela mesma felicidade Que você tá vivendo e passando pra elas Exatamente Parabéns E o que é legal é que não tem uma terceira juventude A segunda é a última Então, portanto, devemos aproveitar A cada momento Olha, gente, o Fâncio é um cara incrível Já cinco CDs Se eu errar em alguma coisa, me corrija Cinco CDs, dois DVDs 35 anos de carreira Um artista completo Toca, canta, compõe, arranja e produz Então, uma referência aí pela crítica nacional Especialmente pelo equilíbrio de sonoridade Que você extrai com a guitarra Entre a música erudida e a brasilidade do frevo Do choro, do baião no seu bandolim Eu sou apaixonado pela música, pela arte A música com arte A música que valoriza e que o artista tem que estudar pra fazer Eu passei a minha vida inteira estudando música Então, a música tem três partes Harmonia, melodia e ritmo Que se completa muito bem com a poesia E eu vejo assim, Paulinha, com muita tristeza A música popular brasileira Ela tá em baixa em termos de qualidade Aquela música que o mundo inteiro tira o chapéu e aplaude Ela toca muito pouco em nossas rádios Entendeu? Assim, eu não sou contra a música atual O que eu fico meio chateado é de não tocar tudo na mesma rádio Agora, você acha que essas pessoas que estão consumindo essa música atual É uma juventude que tá chegando sem um conceito de música de qualidade Sem uma profundidade em letras A gente não vê uma mensagem Não é? Falta isso, né? É, exatamente, a juventude não tem culpa Quem tá cantando essa música não tem nenhuma culpa Tá consumindo É o que ela tá escutando, Paulinha Não se pode gostar de algo que você não conheça Então, precisamos mostrar mais Dar mais oportunidade pra nossas crianças e nossa juventude Pra conhecer mais um pouco da música popular brasileira, artística Que é lindo, né? Tanto música como poesia É maravilhoso Olha, eu tô muito feliz, honrada Sempre fico honrada com todos os artistas Que vêm aqui pro meu palco Eu tenho, assim, um prazer enorme de partilhar O meu público que me prestigia também Trazendo vocês pra mostrarem o trabalho Assim, pra gente falar de coisas de valor da vida, né? Obrigado, Paulinha, por esse programa Você tá sempre aberto aqui Sempre que a gente precisa A gente tem certeza que temos Esse espaço aqui da música brasileira Porque nós produzimos aqui no Maranhão É uma música brasileira Maravilhosa, de qualidade Eu acho que o que é maranhense são os artistas A música é universal Sim, música é música, né? E toca a alma da gente, né? É a única arte que ninguém inventou Ela é de Deus, ela é divina É verdade, meu amigo Chiquinho França É uma honra te receber, tá? Tudo de bom pra você, tudo de luz Um abraço pra toda a sua família Tá, dá um abraço A noite é longa e fria Algo mais Sem poder Música Música Música